Olá! Seja muito bem-vindo aqui no meu canal se você é nova por aqui e não me conhece ainda. Eu sou Debbie Colombo do Criando Esse Cano. E se você ainda não é inscrito no canal, por favor, minha amiga, se inscreva, ative o sininho, porque todas as terças e quintas e sábados tem vídeo novo aqui no canal e eu não quero que você perca nenhum. E a dica de hoje é ainda que nós estamos no mês de março, onde eu estou ensinando, dando dicas de lembrancinhas de Páscoa. Então, todo mês de março vai ter lembrancinha de Páscoa. E a dica de hoje é essa maletinha fofinha aqui, ó, feita com caixinha de leite e EVA. Olha aqui, tá vendo? Simples assim, linda e simples assim. É muito fácil de fazer, muito fofa, onde você pode colocar ovinho de Páscoa, bombom, chocolate, enfim, balinhas, o que você quiser, minha amiga, o que você quiser, presentear as suas crianças aí e até mesmo vender, porque isso aqui você vai vender muito. Bom, agora, antes do passo a passo, eu quero dar uma dica pra você, minha amiga artesã, meu amigo artesão, que tem dificuldade de vender o seu artesanato. Eu falo isso, minha amiga, em todos os meus vídeos, porque eu sou artesã há 20 anos e eu sei a dificuldade que nós temos pra vender o nosso artesanato, porque o artesanato aqui no Brasil não é valorizado. Vocês sabem disso e sabem que não é fácil vender. Só que nós temos ferramentas incríveis nas nossas mãos e não sabemos usar como o nosso celular e a nossa internet que nós temos em casa e não sabemos como usar. Só que eu tenho uma dica de ouro pra te dar, só que lá no final do vídeo, eu vou ensinar, depois do passo a passo, eu vou te dar essa dica, que é como você vender pelo WhatsApp. Isso mesmo. Mas, primeiro, aprenda essa peça, aprenda esse passo a passo, depois a gente conversa, beleza? Eu te espero lá. Vamos ao passo a passo? Vamos iniciar mais um passo a passo aqui do nosso canal, que é mais uma dica, minha amiga, de Páscoa. Como eu disse, o mês todo, mês de março, eu só vou trazer dicas e sugestões para a nossa Páscoa. Nós vamos precisar do molde de um coelhinho, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, que vocês vão conseguir lá no meu blog. Então, é só acessar o link lá e imprimir, riscar no EVA. E também a nossa caixinha de leite, né? Que é a nossa base da nossa maletinha. E com ela, nós vamos marcar uma altura de nove centímetros. Vamos medir toda a volta da nossa caixa. Como eu estou fazendo. Vamos medindo nove centímetros de altura em toda a volta. E vamos riscar, unir os pontos e vamos recortar. Tá certo? Vai ficar assim a nossa caixinha. Muito bem, minha amiga. Feito isso, nós vamos recortar, vamos pegar a caixinha e riscar no EVA, todos os lados da nossa caixinha de leite, tá? As duas laterais, as duas frentes e o fundo. Para a aba, você vai recortar 15 centímetros por 10,5, tá bom? E você vai pegar qualquer objeto redondo e vai arredondar as pontinhas da nossa aba. Como eu estou fazendo. Eu usei um CD velho, tá vendo? Aí, você vai recortar. Vai ficar assim. E também vamos precisar de velcro, tá? Não posso esquecer de avisar que vamos precisar de velcro. Bom, agora, nós vamos esfumaçar a nossa tampinha, a nossa aba, com giz de cera pastel. Aí, você vai pegar um pedacinho de EVA velho e vai esfumaçar toda a volta, como eu estou fazendo no vídeo. Essa etapa é muito fácil. Muito bem. Feito isso, vamos agora encapar a nossa caixinha. Como eu disse, você vai pegar a sua caixinha já recortada e vai riscar todas as laterais no EVA e recortar. Aí, você vai passar cola quente em cada parte, como eu estou fazendo no vídeo, tá vendo? As duas frentes, as duas laterais. E o fundo. Tá certo? Muito bem. Agora, você deveria cortar essas rebarbas, tá vendo? Esses excessos. Eu esqueci. Eu primeiro colei a aba, pra depois recortar os excessos. Então, você faz nessa etapa, antes de colar a aba, ok? Muito bem. Feito isso, agora, vamos medir a aba, a altura mais ou menos, tá vendo, ó? Que ela fecha direitinho. Aí, você vai medir aonde você vai recortar para colocar as alcinhas. A alcinha. Tá vendo? Ó, mede mais ou menos. Marca. E você vai recortar esses dois risquinhos aí. Tá certo? Muito bem. Se você já está gostando dessa dica, minha amiga, deixa um like bem legal aqui pra mim. Deixe seu comentário, que com isso vai ajudar muito o meu canal a crescer. E eu trazer várias dicas como essa toda semana, ok? E se você não é inscrita no canal, se inscreva, ative o sininho, pra você não perder nenhum vídeo novo. Vamos lá. Agora, você vai pegar a sua alcinha de 20 cm por 2, tá vendo? Eu recortei com tesoura de picotar, mas se você não tiver, você pode cortar a lisa também. E você vai passar por dentro desses dois cortezinhos e colar, como eu fiz aí no vídeo. Tá certo? Muito bem. Vamos colar agora a nossa abinha na nossa maletinha. Vai medir mais ou menos uma altura de 4 cm, tá vendo? Ó, uns 4 cm, mais ou menos. E colar. Você está percebendo que eu estou usando cola quente em todo o trabalho, mas você pode usar também cola instantânea. Bom, você colou embaixo e reforça mais um pouquinho em cima. Prontinho. Nossa aba já está posicionada. Agora, nós vamos colocar o velcro, tá? Vamos medir direitinho, pra ela não ficar torta. Tá vendo? Como eu tinha dito, eu esqueci de cortar os excessos das rebarbas. Então, você faz isso antes de colocar a abinha. Fica mais fácil pra você recortar. Tá certo? Então, essa etapa aí, fica mais fácil sem a abinha. Agora sim, vamos colocar o nosso velcro, tá? Mede direitinho, pra tampinha não ficar torta, tá? Essa é uma etapa que a gente prestar atenção, medir direitinho, tá? Que se a gente colar errado, vai ficar feio. Muito bem. Agora, você vai pegar o outro lado e vai colar na caixinha. Certo? Tá. Agora, nós vamos enfeitar com o coelhinho, que eu vou deixar na descrição do vídeo. O link é do meu blog, você vai lá, acessa, imprime o molde e recorta o coelhinho, como eu já fiz, já adiantei, tá vendo? Aí, você vai passar a esfumação na cenourinha e colocar os negocinhos nas patinhas, tá vendo? Aí, você vai esfumaçar do lado do coelhinho, enfim, vai dar o seu toque, o seu charme, o seu coelhinho. Aí, vamos colar as orelhinhas, o narizinho. Pra fazer os olhinhos, eu usei caneta permanente com a ponta fina. Aí, você vai desenhar os olhinhos. Se você não quiser desenhar, você pode colocar aqueles olhinhos já prontos, tá bom? Fica muito bonitinho também. E a boquinha, é só você fazer os risquinhos. Pra fazer as bochechinhas, eu uso sempre o giz de cera pastel vermelho e dou uma esfumaçada com os dedos. Se você não tiver o giz, você pode usar um blush também e passar com cotonete. Aí, você faz as pintinhas e os bigodinhos, já está pronto o seu coelhinho. Agora sim, nós vamos colar na nossa maletinha. Vamos posicionar. Eu passei cola de silicone fria, mas você pode usar cola instantânea ou cola quente também. E a cenourinha, pra dar o toque, eu coloquei na nossa abinha. E está pronta a nossa maletinha. Ela também, como sugestão, você pode colocar bombom, chocolate, mini ovos, balinhas, ok? Te espero no próximo vídeo. Eu não te falei que era fácil de fazer? Meu, muito fácil, minha amiga. Você não tem noção, né? Você viu que é fácil. Bom, com essa maletinha aqui, você vai poder fazer muitos, fazer uma produção enorme e sair vendendo, minha amiga. Ganhando aquela graninha essa no final do mês, pra você que é artesã e sonha viver do seu artesanato, essa é a chance, tá bom? Então, vamos lá, mão na massa, arregaçar as mangas e fazer as suas maletinhas. Bom, no início do vídeo eu disse que eu tinha uma dica de ouro pra te dar, que é como vender pelo WhatsApp. Isso mesmo. Treinamento Venda Mais pelo WhatsApp com a Kélia Souza. Ela é expert em WhatsApp Business, onde ela ensina tudo pra você. São estratégias técnicas comprovadas, aonde você vai começar a vender todos os dias. Isso mesmo. Mas pra isso, minha amiga, você precisa mudar a sua mente, mudar a sua cabeça. E não falar assim, poxa Débora, eu preciso gastar mais dinheiro pra mim saber como vender o WhatsApp. Minha amiga, não é gastar dinheiro. Você vai investir no seu negócio. É isso que você tem que pensar. Você vai fazer um investimento. Todos os negócios precisam de investimento. E o nosso artesanato não é diferente. Pra gente crescer, progredir e ter sucesso, precisamos ter conhecimento. Não é verdade? Muito bem. Então, isso não é diferente. Esse treinamento, ele é excelente. Ela ensina tudo, lista de transmissão, grupo, enfim. Muita coisa boa, muita coisa bacana pra você que não faz ideia que você tem na sua mão. Então, acesse o link que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. E outra coisa, hein? Além do treinamento, dentro dele você vai ganhar 12 bônus com professores tops. Cada um tem o seu segmento. E lá você vai aprender Instagram, Pinterest, Facebook. E até mesmo você criar a sua própria logomarca, que é muito importante. Que é o cartão de visita, não é mesmo? Bom, muito bem. Então, minha filha, não perca mais tempo, minha amiga. Vai lá, acessa o link e veja tudo, tira todas as suas dúvidas. E tô aqui nos comentários. Deixa seu comentário que eu vou ficar muito feliz em te responder. Beleza? Então, eu te espero na próxima dica de Páscoa, que ainda tem, eu acho que mais duas dicas. E eu te espero por lá, tá bom? Beijinhos, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho